Quem eles quiserem, a gente sugere esses jogadores para a votação aqui da mesa. Vou abrir contigo, Ramon. A gente pode até rodar de novo para você ver os dados. Não, gravei, já gravei. Já gravei, já gravei. O meu voto está pronto. É o Alan Patrick pelo crescimento que vem tendo o Internacional durante a competição. O trabalho do Roger Machado surtindo um efeito muito positivo pós-data FIFA, né? O crescimento da equipe, consequentemente do Alan Patrick, voltando a ser o Alan Patrick que todos nós conhecemos. Então, o meu voto desse mês de setembro é Alan Patrick. E para você, Lozete? Alan Patrick. Acho que o Internacional só não está mais bem colocado na tabela. Claro que houve todo o problema envolvendo Porto Alegre, mas por causa da lesão do Alan. Foram duas, aliás, né? Ele se machucou, voltou e depois teve uma outra lesão um pouco menor. Mas ele faz muita diferença. Aliás, desde que o Internacional contratou o Alan Patrick, desde que ele voltou ao futebol brasileiro, foi raríssimo vê-lo jogar mal. Ele é muito, muito bom. Irregular. Fechou o consenso? Fechei, fechei, Alan Patrick. Então a gente fecha esse painel, ó. Escarpo em abril, Estevam, maio, junho, Matheus Pereira, julho, Thiago Silva em agosto e em setembro, Alan Patrick. Um belo painel. E para fechar o programa de hoje, vamos eleger o gol do mês no Campeonato Brasileiro. Todo gol que eleita o gol da rodada concorre. Começando com Moisés, em Atlético Paranaense 1, Fortaleza 1. Mais uma vez, o belo gol do Moisés. Foram três rodadas disputadas no mês. E todo gol eleito, o gol da rodada, vai concorrer. Marinho, na vitória do Fortaleza sobre o Bahia, 4x1. Ele tinha feito dois golaços e esse aí foi eleito o gol da rodada. E o gol que vocês elegeram como o gol da rodada 28 do Campeonato Brasileiro. O gol de Wesley, na vitória do Inter, 3x1 para cima do Vitória. Moisés, Marinho ou Wesley? De quem é o gol do mês no Campeonato Brasileiro Graffiti? O do Flávio Clópez foi no mês passado, foi? Foi. Foi no mês retrasado. Retrasado? Foi aquele que ele... Com 14 segundos de jogo? Quanto com o Ciúma? Quanto com o Ciúma? Olha, todos os gols que foram eleitos, os gols da rodada, estão concorrendo. Se ele não foi gol da rodada no mês passado, não está concorrendo. Eu vou botar nele, mas ele não está aí. Mas tem que botar só em gol do mês mesmo. Eu também estava pensando, mas eu não lembro em que jogo, porque eu fiquei confuso. 14 segundos foi com o Ciúma, não? Com 14 segundos. Foi 2-5 a 0, foi no Allianz. Foi no Allianz esse jogo, exato. E esse gol não foi eleito gol da rodada, por isso ele não concorre a gol do mês. Moisés, Marinho e Wesley. Moisés, Marinho e Wesley? Marinho. Marinho. Marinho, portanto, um voto para gol do mês. Lozete? Embora nenhum gol chegue a ser um gol do grafite contra o Bayern de Munique, eu vou de Moisés. Até porque aquele lá devia se chamar troféu grafite. Aquele foi muito tempo. Um voto para Moisés, um voto para Marinho, qual é o seu voto para gol do mês? Como eu não escolhi hoje o Wesley, não escolhi o gol do Moisés, escolhi o do Marinho quando eu estava nessa bancada, eu vou de Marinho pelo minimício. Então é de Marinho o gol do mês de setembro no Campeonato Brasileiro. A gente pode rodar novamente e vai concorrer a gol do campeonato. Todo gol do mês concorre a gol do campeonato. Com essa imagem a gente fecha o Seleção de hoje, já convidando vocês para as atrações dos canais Sport TV nesta terça-feira.